Fala galera, beleza? Aqui é o Big, esse é o vídeo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje eu vou estar trazendo o unboxing de mais um fone da ASUS, só que desta vez não é um fone que vende no Brasil, ok? Pelo menos eu nunca vi esse fone vende no Brasil, por quê? Porque se vocês olharem a caixa, é a versão chinesa dos fones da ASUS, ok? Eu vou deixar o link aí embaixo, se você quiser ir no site chinês da ASUS, pra ver que não é, né, pegadinha. Vende esse fone no site oficial da ASUS, só que na China. Não vende nem em Taiwan, só vende na China, eu não entendi o porquê só da China vende isso aqui. Mas vamos lá, se vocês quiserem ver, tem até o... Deixa eu dar um foco aqui. Tem até o selo de certificação de originalidade, que é um produto ASUS, né? Então, vamos aqui abrir, pra ver o que que vende na caixinha, né? Só pra lembrar, eu comprei na GearBest, link na descrição. Que parece ser um fone... é, um ASUS, né, cara? ASUS tem produtos de altíssima qualidade. Então, acho que com isso aqui não vai ser diferente. Já vi que o material da caixa é diferente, que não é aquele plástico, nem é papel normal, é bem diferente o material da caixa. Se vocês escutarem, deixa eu botar pra ele no microfone. Tem que fazer um... meio... é... é áspera isso aqui. Mas onde é que abre isso daqui? Vejamos lá, tem um... é... A caixa abre por cima. Eu não quero destruir a caixa, será que dá? Pô, outra é tão fácil de abrir. Não tem nenhum laca, só, né? Puxar pra cima, deixa eu deixar a chile aqui. Vamos puxar aqui, ver o conteúdo da caixa, ok? Olha o bicho vindo, rapaz. O que que tem na caixa? Nada. Puxar a caixa de lado. Plástico. Bem, aqui tem essa tampinha que vem tapando aqui em cima. Ah, isso aqui é legal. Eu gostei desse fone. Veio em uma bolsinha escrito ASUS. Não vai fixar no ASUS. Deixa eu ver. Aí ó, tá escrito ASUS. É uma bolsinha pra você guardar o fone. E ela não tem... Não tem tipo... Ela não tem zíper. Ela é de pressão. Ela tem um negocinho aqui ó. Se você fizer assim, ela abre. Se você soltar, ela fecha. Se tiver meio dificilzinho de abrir. Porque eu acho... Que tem um plástico aqui. É, vai ser um plástico. Plaquinho de plástico. Mas isso não importa muito não. Vamos ver o resto que vem. Cara, não tem como dizer que isso aqui não é original ASUS. Vem com um monte de papel cardazo isso aqui. Tá, vem algumas coisinhas em chinês. Haha, bem útil isso aqui né. Até a mim pelo menos. E aqui está o fone de ouvido, ok. Um diferencial dele. Que eu gostei muito. Deixa eu pegar primeiro as borrachinhas pra vocês verem. Ele já vem com duas borrachinhas. E vem mais dois pares pra você estar trocando, ok. Esses pares são os maiores. Que vedam mais né. Porque eles são bem flexíveis. Deixa eu ver aqui no cantinho. Tem os menores. Que são pra... Isso aqui pode ser pra criança pelo tamanho, ok. Não é possível que um adulto use isso. Sem escapar da orelha. Mesmo de ser mulher, não é possível. Que uma mulher use isso. Mulher adulto pelo menos. É... E aqui tem o fone né. Vamos pegar o fone aqui. Sem destruir porque o fio é finíssimo. É isso que eu fico revoltado com a Asus, cara. Eles podiam botar um cabo flat, saca. Pra ficar um negócio mais resistente. Mas não, os caras me põem esse fiozinho. Tem até medo já da caixa. Ficou medo de quebrar. Mas vamos lá. Começar por partes. Começar pelo... Pelo né. Pelo controlador de volume do fone. Que é uma novidade. Pra mim pelo menos. O fone da Asus que eu tenho. Inclusive está aqui ó. Se você não viu. O vídeo deste fone aqui. Tá passando aí no card. E esse aqui vendia no Brasil. Foi trocado. E eu vou fazer um vídeo da nova versão desse fone. Mas... Vamos por partes. Aqui está o controlador de volume. E o nosso patente de chamada. Isso aqui velho. Já quebra um galho. Porque aquele fone não tem isso. Esse aqui só tem... É o primeiro fone da Asus que eu pego. Que tem esse tipo de coisa. Vamos ver aqui o acabamento. Aqui tem escrito Asus. Peguei a versão vermelha. Mas foi sem querer. Porque eu ia pegar a preta. Mas... Tudo bem. E ele já vem com uma borrachinha. E a borrachinha dele não é difícil de tirar. Só... Questão de pressão. Aqui está o fone sem borracha. E aqui é o... É o... Fone esse. Aqui é a borrachinha né. O que vem já vem no fone. Já acompanha o fone. Vamos ver para colocar. Isso é muito difícil. É porque né. Colocar pela câmera... Ah! Não é muito não. É menos do que eu esperava. Só para vocês que é mais fácil do que eu esperava. Aqui o acabamento. Não sei cara. Parece ser... Parece alumínio saca. Mas eu não sei se é plástico. É. O conector dele não. O conector é dourado ou não? Parece ter um tom de dourado. Deixa eu dar um foco para vocês poderem avaliar a opinião de vocês. Parece ter um pouco dourado. Mas aqui... É. Aqui é plástico. Não tem dúvida que essa parte aqui é plástico. Tá aqui o fio. Eu não vou tirar né. Porque não vai dar para mostrar o fio inteiro né. Mas... Tem essa parte aqui no meio também que eu não entendi. Ah tá. É o microfone. Não entendi. Ótimo. É exatamente isso. Acho que o microfone fica aqui. Não. É só um detalhezinho bobo mesmo. Então o microfone tem que ficar por aqui né. Bem. Eu não estou achando o fio do microfone. Mas ele acompanha sim o microfone. Tem até na caixa. É. Ele tá aqui ó. Na caixa ó. Ó. Sem Steve. Que no caso é o microfone né. E tem outra parte também falando que ele acompanha. Que ele tem microfone né. Aqui ó. Na frente da caixa. Voice. Então ele tem esse microfone. Não estou achando onde é. Mas na análise que eu vou trazer desse microfone. Desse. Né. Desse fone de ouvido. Eu vou estar trazendo o local do microfone também que eu vou achar. Não é possível que eu não ache. Nem que eu tenha que ligar no celular e procurar né. Então. Foi isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do. Negócio né. Do fone de ouvido. Eu comprei na Gearbest. Link na descrição. E vou deixar também o link da. Da loja da ASUS. Vocês não vão conseguir comprar né. Porque é chinesa. Mas só pra vocês verem que realmente existe esse fone né. Porque não tem no Brasil quem não exista. É um fone bom cara. Pelos reviews. Ingleses que eu vi dele. É um fone muito bom. De altíssima qualidade da ASUS né cara. Então. Foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixa aquele like. Se não está inscrito não. Se inscreve para não perder a análise. Ok. E. Twitter e Facebook do canal. Está aí na tela final. Então foi isso. Valeu. Falou. E até a. Próxima.